Gente, estamos em mais um maravilhoso ambiente aqui do Morar Mais, da Leilane, da Lívila e da Andréa Matos. Como é o nome do ambiente, Andréa? Esse aqui é a Cozinha do Chefe. A Cozinha do Chefe, com a participação exclusiva dentro do Morar Mais, da Gira Luz, né? Com certeza, estamos aqui firmes e fortes com as meninas aqui nesse espaço fantástico, maravilhoso. Olha, vocês viram aí no nosso portal que a gente tem um espaço Gira Luz fantástico também, feito pelo Miguel Gustavo, que a gente já está mostrando para vocês, né? Em que foi inspirado esse espaço, Andréa? Esse foi um espaço útil, porque aqui vão acontecer aulas de culinária. Então, partiu-se dessa proposta de você poder visualizar as aulas de qualquer ponto do ambiente. Então, essa é a questão de todos esses painéis de espelho, de teto de espelho, a iluminação que dá uma ideia de uma coisa aconchegante, e a disposição de forma clean, volumétrica, tudo contribuindo para essa função final, que são as aulas de culinária que vão acontecer aqui durante toda a mostra. Gente, vocês podem ver, até o teto tem espelho, certo? O teto está maravilhosamente lindo, fantástico. Ah, os patrocinadores? Eu sei que, primeiro, parabéns ao Luiz da Opções Especiais, que é um dos principais patrocinadores aqui do ambiente, né? Exatamente. Nós estamos com a Opções Especiais, Delano, Gira Luz, Vidro Clean, todos numa grande parceria aqui. Olha só. E esse é o resultado. Competência, bom gosto e equilíbrio em tudo que vocês estão vendo, aproveitamento do espaço, e, obviamente, morar mais o chique que cabe no bolso, que é o que vocês estão vendo aqui. Paulo Melo, para a revista BSB People.